Oi gente, eu sou a Ingrid Ramanuch e este é o canal Recrear com Arte. Como sempre, sejam bem-vindos. E hoje a aula está super especial porque eu vou ensinar uma técnica incrível. Vou ensinar como transformar, olha só, um simples guardanapo de decupagem em papel de arroz. O papel de arroz é muito usado no artesanato para fazer decupagem comum, decupagem italiana, para fazer trabalho de encadernação, onde usamos vários tipos de texturas, trabalho de scrapbook. E normalmente é um papel bem difícil de achar e também com custo mais alto. Mas nós vamos fazer aproveitando vários tipos de materiais com um custo super baixinho. E também eu vou ensinar uma técnica de tingimento totalmente natural. Legal, né gente? Olha só o resultado. Esse aqui era um guardanapo comum de decupagem, olha só como ficou lindo. Aqui, gente, vocês vão acreditar, é aquela película do guardanapo que a gente joga fora. E olha só que lindo que ficou. Uma bela folha de papel de arroz, inclusive que dá para você carimbar, fazer muita coisa linda. Este outro aqui, olha que lindo, eu fiz com papel de seda. E olha, gente, a resistência. Não rasga, sabe? Fica super resistente com as texturas maravilhosas que eu vou ensinar para vocês. E aqui, quem adivinha o que é isso? Olha só, é gase, gase de fazer curativo. Olha que textura maravilhosa para você compor seus trabalhos, principalmente com aquela pegada mais antiga que fica lindo. Maravilhoso, né, gente? Se vocês estão gostando, já me digam aqui nos comentários. E não se esqueça, me dá aquele joinha, compartilha esse vídeo com seus amigos e se inscreve no canal. Vamos lá aprender? Até já! Bem, gente, os materiais para a técnica de hoje são muito simples. Nós vamos precisar de plástico, plástico comum. Isso aqui é saquinho de supermercado, qualquer plástico, tá? Um potinho para fazermos a mistura. Vou usar cola branca, né, uma cola branca PVA. Aí pode ser qualquer tipo de cola branca, gente, inclusive aquela cola escolar serve, tá? Essa que eu coloquei aqui é a cascores do rótulo azul, mas pode ser qualquer cola. Vamos precisar de um pouquinho de café, porque eu vou tingir minha mistura com café. Então, aqui eu estou usando um café comum, né, coado, mas você também pode usar aquele café solúvel para ficar um pouco mais escuro. Também fica muito bom. E eu vou aplicar a técnica, olha só, em papel de seda, fica muito lindo. Vou aplicar em gase, essas gases aqui de curativo, ó, também fica bem legal. E no papel para decupagem, tanto essa parte estampada, como as películas que eu vou retirar todas, eu vou aproveitar para fazermos aqui o nosso falso papel de arroz, tá bom? Então, são só esses os materiais e vamos à nossa técnica. Bem, gente, a primeira coisa que iremos fazer é preparar a nossa mistura. E, como sempre, eu vou mostrar para vocês em proporções, para que vocês possam, né, fazer a receita bem certinha, tá? Então, eu vou adicionar, olha só, essa colher de medida. Essa é uma colher de sopa, ela tem a medida de 15 ml, tá? Então, eu vou colocar, primeiramente, 3 colheres de sopa, né, 3 partes da cola branca PVA. E vou colocar uma parte de café, tá? O café, ele vai dar um aspecto envelhecido ao nosso papel de arroz, né? Então, você pode também tingir com chá, fica muito bonito também com a cor do chá. Como eu falei, usar o café solúvel, que aí vai ficar mais escuro ainda. Você pode também misturar um pouquinho de tinta acrílica com água e usar para tingir. E também tinta de aquarela, que é a base de água, você também pode misturar e tingir. Só que, todas essas sugestões ficam com o aspecto diferente. Então, essa que eu vou mostrar hoje para vocês, é a tintura com café, que é a que eu acho mais bonita, tá bom? Mas, se você usar uma tinta marrom, por exemplo, vai tingir da mesma forma. Só que vai ficar um tom diferente do que o tingimento com café. Aí, vocês vão fazendo as experiências, né, para ver qual que vocês gostam mais. Então, retomando, eu coloquei três partes de cola e agora eu vou colocar uma parte do café. Olha, café comum, tá? Uma parte. E agora é só misturar bem. Muito fácil, né, gente? Olha como já fica uma cor bem bonita. Bem, gente, agora que a nossa mistura, né, já está pronta, eu vou começar aplicando aqui no guardanapo. E, primeiramente, eu vou retirar as películas. Olha, eu vou deixar só a película aqui do desenho e vou retirar as outras duas brancas. Mas, vocês não joguem fora as películas brancas, porque nós também iremos utilizar. Então, primeiramente, eu coloco o guardanapo aqui sobre o plástico. E vou marcar aqui nos quatro cantos, que é para eu ter uma ideia, mais ou menos, né, da área que vai ocupar aqui o guardanapo no plástico. Vocês já vão entender por quê. Olha, já marquei aqui os cantinhos, ó. Então, eu sei, tá vendo aqui embaixo também, que essa é a medida do meu guardanapo aqui no plástico. Então, eu começo passando a nossa mistura aqui sobre o plástico. Eu vou usar um pincel com a cerda um pouco mais larga e vou passar sobre todo o plástico. Aqui a quantidade de mistura, gente, não precisa ser exagerada, mas também não estica muito, tá? Que é importante, porque isso aqui é que vai fazer o nosso guardanapo se transformar no papel de arroz. Olha. Vai passando, né, sobre toda aquela área que você demarcou, né, do tamanho do guardanapo. E lembrando, gente, que esse papel de arroz é um papel de arroz artesanal, né? Para a gente fazer trabalhos de artesanato, encadernação. Então, não é aquele papel de arroz que a gente usa em confeitaria, tá, gente? Pelo amor de Deus. Esse aqui é papel mesmo, né? Então, nós vamos usar aqui para os nossos artesanatos. Fica muito bacana. Olha. Vai passando em tudo. Procura não deixar nenhuma falha, né? Passa realmente em toda a área. Pronto, gente, olha. Agora que eu já passei em tudo, eu dobro o meu guardanapo ao meio, assim, dessa maneira, ó. Deixo assim dobrado. E começo a encostar aqui na parte onde passei a mistura da cola com o café. Olha. Encosto. E venho esticando. Tá vendo? E vai dando leves batidas. Aqui, gente, se acontecer dele ficar dobrado, amassado, não tem problema nenhum. Porque isso é da técnica. Tá bom? Muitas vezes eu até amasso antes o guardanapo de colocar aqui em cima da minha mistura. Agora que ele já assentou aqui, eu venho com mais uma camadinha aqui da mistura da cola com o café. Carrega bem o pincel, olha, e vem passando do centro para as bordas. Tá bom? Olha. Sempre procura passar com o pincel carregado. Porque se o pincel estiver muito seco, sem mistura, ele pode rasgar, né? Aqui o seu guardanapo. Isso a gente não quer. Então, vai com a mão bem levinha e simplesmente vai espalhando aqui a mistura. E se por acaso acontecer de você passar o pincel e rasgar, é só você juntar novamente, assim, com o próprio pincel e passar a cola em cima, que depois fica imperceptível. Viu, gente? Ninguém nem vai notar que deu uma rasgadinha. Mas, né? Procura passar aqui com a mão bem levinha. Evita mais trabalhos, né? E assim, gente, eu vou passar aqui no meu guardanapo todinho. Essa técnica é machado, gente. Porque papel de arroz é um pouquinho caro, né? E aqui você pode fazer com a estampa que quiser. Inclusive, daqui a pouco eu vou ensinar para vocês a fazer em outros tipos de materiais. Que também vocês não vão acreditar como fica depois de pronto. Fica muito lindo. E pronto, gente. Tá vendo? Agora que eu já passei em tudo, eu vou dar uma dica muito importante para vocês. Porque a nossa próxima etapa é deixar esse guardanapo aqui secar, né? E ele seca rápido porque a nossa cola é a base de água. Então, o tempo da cola evaporar. Mas antes de secar, façam isso. Olha, vou aproximar a câmera para ficar melhor para vocês olharem. Olha. Tá vendo aqui a borda do guardanapo? Ela tá bem coladinha aqui no plástico. Então, para facilitar a retirada e também para dar um acabamento bem rústico, bem bonito. Você vem com o pincel que você passou e vai dando uma empurradinha, ó. Tá vendo? Empurra a pontinha do pincel de maneira que fique assim, tipo um rolinho aqui na ponta. Olha. É só puxar levemente a ponta do pincel e levantar. Aliás, a ponta do guardanapo e levantar. Vocês vão ver que depois, para retirar, isso aqui vai facilitar bastante. Olha, tá vendo? Olha. Tem que ficar essa levantadinha aqui, para como se fosse um rolinho aqui no guardanapo. Isso, gente, nós vamos fazer nos quatro cantos, tá? Olha só. Já fiz aqui e vou fazer em todos os cantinhos. Para dar o mesmo acabamento e facilitar bastante para a gente retirar. Então, é só dar uma empurradinha. Muito fácil. E pronto, gente. Olha, agora que eu já fiz o acabamento nos quatro cantinhos, é só a gente deixar secar, tá? Então, eu vou deixar secar. Enquanto isso, eu vou preparar os outros materiais, nas outras texturas, para vocês também observarem como ficar. Bem, gente, enquanto o nosso guardanapo seca, eu vou aplicar agora, olha, na folha de papel de seda. Pode ser também papel vegetal, viu, gente? Fica também muito bonito. E também vou aplicar na gase, que também fica bem legal. Inclusive, aqui o papel, ó, eu vou dar uma amassada, porque eu acho que a textura do papel amassado fica muito bacana. E eu quero que vocês observem também, olha. Então, eu coloco o meu papel aqui. Como eu fiz a primeira vez, eu marco mais ou menos aqui o tamanho da área, né? Do papel, olha. E agora, a aplicação é bem parecida. Eu venho e passo aqui no plástico a nossa mistura da cola com o café. E venho com papel de seda e simplesmente deposito aqui em cima. E agora, a mesma coisa. Aplico mais uma camadinha na mistura da cola com o café. E pronto, gente. Como eu fiz no guardanapo também, eu vou dar aquela afastadinha aqui na ponta, ó. Empurrar o, né, o meu papel de seda e deixar um pouquinho levantado. Pra depois auxiliar na retirada. E também dar um acabamento mais rústico, olha. E é só dar uma empurradinha. E pronto, gente, tá? Agora, aqui na parte de baixo do mesmo plástico, eu já vou aproveitar e colocar a gase também, que fica muito lindo. Pra criar textura nos trabalhos. Nossa, fica bacana demais, olha. E pronto, agora eu venho aqui e dou uma esticadinha, né, e faço a mesma coisa, ó. Coloco aqui. E na gase, gente, é bem importante vocês passarem bem essa camadinha aqui de acabamento. Que é justamente pra tapar, né, aqui os buraquinhos que tem. Vocês vão ver que o resultado fica mais legal. Fica parecendo mesmo um tecido. Ah, nem sei como falar. Depois eu vou mostrar pra vocês. Fica muito lindo. Vente bem aqui, né, aqui a trama da gase. E aqui, gente, é importante também a gente empurrar, não só pra ficar mais fácil de retirar, mas também pra esses fiapinhos que estão aqui sobrando, eles juntarem. Aí fica mais bonitinho também o acabamento, ó. Dá aquela empurradinha, que aí não vai ficar esses fiapinhos sobrando aqui. E pronto, gente. E agora aqui com o guardanapo branco, né, aquela película branca que eu retirei do guardanapo, eu vou fazer a mesma coisa, tá? Eu só não vou gravar pro vídeo não ficar muito longo, mas o processo aqui da película é o mesmo que eu usei no guardanapo, na parte estampada, tá? Então, também vou fazer na película e vou até amassar pra ficar bem texturizado, porque eu quero que no final vocês observem também como fica a película branca que a gente retira e muitas vezes jogar fora e dá pra fazer uma bela folha de papel arroz, tá bom? Então, agora eu vou deixar secar tudo e já já eu volto pra mostrar pra vocês a retirada, tá bom? Até já! Gente, vocês viram quanta coisa linda dá pra fazer com esses guardanapos, né, transformados em papel de arroz? Muito bacana, né, gente? Então, agora eles já estão secos, né, como eu terminei ontem à tarde, no final da tarde, eu deixei de um dia pro outro, né, pra poder retirar, então eles estão bem sequinhos, tá? E pra retirar, gente, é muito fácil, olha, como nós já deixamos levantadinho aqui a lateral, olha, só puxar, ele sai facilmente do plástico. Olha, vai puxando aqui, ó. Esse plástico que a gente retirou, você pode usar pra fazer outros, porque ele sai bem limpinho, tá? E olha só que lindo, né, o resultado aqui do nosso papel de arroz, né? Muito bacana. Estão vendo a cor que ficou, né, com o tingimento do café? E se você usar outros produtos pra tingir, como eu falei, chá, enfim, o mesmo tinta diluída em água, né, um pouquinho de tinta, você pode conseguir outras cores, né, de tingimento. E se você não quiser que ele fique, assim, envelhecido, tingido, é só no lugar do café, você colocar um pouquinho d'água na cola, né, não tinge. Aí ele vai ficar com essa textura do papel de arroz, sem, né, esse envelhecimento aqui do café. Mas eu adoro esse tipo de efeito. E olha só o amassadinho que fica, como fica bonito, né, essa textura. Muito legal. Agora eu vou mostrar pra vocês como ficou aqui. Olha, esse é o papel de seda e aqui a gase. Também ficou maravilhoso. E pra retirar é a mesma coisa, ó. Sai facilmente. Só puxar. Olha. Olha que lindo o resultado aqui do papel de seda. Eu amo. Olha, pra fazer uma encadernação, gente, tá vendo? Coloca um caderninho aqui no meio. Aqui na parte de dentro, você pode colocar folhas de livros, mapas, cola aqui no papel de arroz, faz uma encadernação, encapa um caderninho, um livrinho. Ou mesmo pra decupagem, fica muito bonito esse tipo de trabalho. Olha, olha aqui a gase, que maravilhoso. Vou retirar aqui também. Olha só essa textura, gente. Tá dando pra ver a trama, como ficou? E ela não fica mais vazada, ó. Esse lado aqui fica um pouco mais rústico, né? Você sente? Aqui a trama da gase. E esse outro lado fica bem lisinho, totalmente preenchido aqui a trama, como se fosse um papel. E super resistente, gente. Aí você pode, inclusive, combinar, né? Aqui junto com o papel, olha. Fazer uma combinação, tá vendo? Fica muito legal. E aqui, olha, que eu queria mostrar pra vocês, é aquela película que a gente tira do guardanapo, com as películas brancas. E olha que linda folha de papel. Ao invés de jogar fora a película, a gente faz papel de arroz também. Olha que bacana que ficou. Muito legal, né? Que nem uma folha dessa, gente, você pode fazer vários tipos de trabalhos, né? Decupagem. Aquela técnica italiana, de decupagem italiana, também que fica muito lindo. Pode carimbar, olha só. Até coloquei um carimbo aqui, pra mostrar pra vocês. Vocês podem, em cima dessa folha, colar uma imagem também, uma flor, alguma coisa. E fazendo sobreposições, né? Nesse trabalho de scrapbook. Olha aqui, eu vou dar uma carimbadinha, só pra vocês verem. Olha como fica a linha. Deixa eu colocar mais... Não pegou direito. Olha só que lindo carimbado, né? Fica muito bacana. Aí você vai fazendo suas composições, né? E vai fazer trabalhos belíssimos. Aqui, olha só que bonitinho. Eu tinha feito esse guardanapo aqui também, né? Olha, até sobrou esses pedaços aqui. E aí eu fiz esse envelopinho, olha que legal, né? Aqui eu coloquei uma fitinha. Dá pra fazer muita coisa, gente. Realmente, é uma economia muito grande, né? Usar esse tipo de textura, esse tipo de papel, pra fazer nossos trabalhos de artesanato, de encadernação e também de decupagem. Gostaram, gente, da técnica de hoje? Eu espero que vocês tenham gostado. E já me diz aí nos comentários também, né? O que vocês vão fazer com esse papel de arroz. Tá bom? Me dá aquele joinha. Compartilha esse vídeo com seus amigos e se inscreve no canal. Tchau, gente. Até a próxima semana, se Deus quiser. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau. Tchau, tchau.